Hoje eu vou trazer vocês para conhecerem um pouquinho sobre São Petersburgo. Mais famoso por São Peters. Uma cidade maravilhosa que tem muitas atrações. Uma cidade que respira cultura, entretenimento e gastronomia. E hoje eu separei três passeios especiais, porque a gente não pode mostrar tudo num vídeo. Mas esses três eu garanto que vocês vão gostar. Vem comigo! Então essa daqui é uma atração imperdível em São Peters. O novo pier, que acabou de abrir, dia 6 de julho. Começar por aqui. Aqui a gente tem o Market Place. Os lugares onde tem uma feirinha no final de semana. Sexta, sábado e domingo eles abrem e as pessoas vendem seus produtos. Dentro da parte cultural, São Peters é conhecida por ser uma cidade muito artística. E esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele é espalhado nos muros da cidade. Inclusive tem o nome do artista e também do local onde está a pintura. A gente tem uma escultura que é uma tela que se movimenta no ar. São aproximadamente 5 mil square feet. A gente está falando de aproximadamente 500 metros quadrados de tela. E é uma tela, parece uma tela de pescar, que ela se movimenta conforme o vento. Aqui atrás de mim então a gente tem uma praça. E aqui na frente a gente tem um playground para as crianças. Se você tem filhos pequenos, um ótimo local para trazê-los para brincar enquanto você conhece o pier. Aqui então a gente está na metade do pier, mais ou menos uns 10 minutos de caminhada. Parada estratégica, toma um drink e continua mais 10 minutos até a ponta final. Ele começou em 1889, uma pequena ponte né. Aí a segunda versão veio em 1896. Terceira versão em 1900. Em 1906 o pier ganhou eletricidade. Aí depois ficou mais recreativo em 1913. Em 1926 ele recebeu um investimento bem pesado. E foi apelidado de um milhão de dólares pier. Essa aqui então era a pirâmide divertida. O pier antigo. E hoje nós estamos no pier atual. Aqui tem um parquinho aquático. Um parquinho de águas para as crianças. E aqui a gente tem uma praia. Literalmente uma praia. Você pode trazer a sua roupa de banho e mergulhar aqui nas águas de St. Pete. Não sei se você está vendo aquela imagem no fundo ali. As velas. Inclusive aqui em St. Pete tem escola de vela para crianças e também para adultos. Aqui então a gente está na parte final do pier. Basicamente tem três restaurantes, um café e a imagem lá de cima é muito bonita. Para quem não sabe, Tampa Bay é uma região metropolitana composta por várias cidades. Tampa Bay hoje tem aproximadamente 3 milhões de pessoas. Tampa é composta com quase 500 mil e St. Pete por 300 mil. Mas tem várias cidades ao redor. E antigamente se demorava aproximadamente 3 horas para chegar de carro. Porque não tinham as pontes interligando Tampa e St. Pete. Você tinha que fazer um caminho por trás. Em 1914 foi criado o primeiro voo comercial do mundo entre Tampa e St. Pete. E custava 5 dólares e eram 5 minutos de viagem entre Tampa e St. Pete. A parte cultural é muito forte em St. Pete. Aqui atrás de nós está o Museu Salvador Dalí. O maior acervo de obras desse pintor surrealista espanhol fora da Espanha. E como que ele veio parar aqui? A história é muito interessante. Ele tinha um casal de amigos que começaram a colecionar as obras de Dalí. As obras eram tantas que eles decidiram colocar esse acervo em um lugar público. Fizeram tipo uma licitação entre as cidades americanas. E a cidade de St. Pete ganhou o direito de ter esse museu. Foi aberto inicialmente um museu menor. Em 2011, em uma data bem surrealista, 1 de 1 de 11, foi inaugurado esse museu maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já é fundamental da segunda atração de St. Pete. Olha aqui. O primeiro passeio foi de graça. Esse aqui custou 25 dólares. E aqui a gente está num bigode, famoso bigode de Dalí. Mais uma obra de arte. O banco. E ali é um lugar que você quando vai embora, você tira a pulseirinha e deixa pendurado na árvore. Todo mundo amarra. E para fechar o vídeo, a terceira sugestão de passeio em Sampi, a área gastronômica. Aqui existe uma infinidade de restaurantes, qualquer um que você escolher aqui, você vai estar muito bem servido. Fica a dica! Mas uma dica especial é aquele rooftop lá. Você tem uma vista privilegiada e uma comida bem gostosa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e comentários aqui embaixo. E na próxima semana eu vou te mostrar duas mansões, uma encomenda de um cliente meu. Fique ligado!